Aperta audiência, um tal certo de autora do Ministério Público Federal e acusados Mauro Marcondes da Silva, advogado que está presente. Luiz Gnastro da Silva, Sr. Presidente, Sr. Presidente. José Ricardo da Silva, Sr. Presidente. Só advogado. Alexandre Paz dos Santos, só advogado também. Paulo Arantes Ferraz, Sr. Presidente. Só advogado também. Carlos Alberto Alvarez, Sr. Presidente. O Alberto Alvarez, Sr. Presidente. Gilberto Carvalho, Sr. Presidente. Agradecência. Então, cumprimento aí ao Procurador da República. Tem alguma videoconferência? Não. Só a transmissão do debate. Eu me dirijo aqui ao ex-presidente Luiz Gnastro Moura da Silva. O senhor, meu ex-presidente, por força da Constituição, o senhor está nessa paridade de réu aqui. O senhor tem direito constitucional ao silêncio. O senhor tem recente de direito? O senhor pretende responder as perguntas? Eu pretendo responder todas as perguntas que foram feitas com relação à medida provisória 471. 471. O juiz lá em Curitiba liberar meus bens eu vou ter uma renda minha própria. Enquanto não liberar meus bens eu vivo com a sua tentadoria que eu tenho e agora vou viver com a ajuda paga pelo meu partido. Não, isso é perdido de prática, nós entendermos antes as demais, como sou uma pessoa conhecida, sou um pato aqui no autório, não há necessidade, aqui está a idade, os endereços. Nós vamos então iniciar, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor, aqui nós vamos só fazer perguntas, então a nossa função aqui é de perguntar sobre os fatos, nós estamos nessa fase do interrogatório, e eu vou iniciar fazendo algumas perguntas para o senhor, depois o Ministério Público, o Federal Pará, o seu advogado pode escolher falar no começo ou no final, e os demais advogados farão se quiserem fazer alguma pergunta, no final se o senhor quiser falar alguma coisa, mas diretamente o senhor pode falar. Como o senhor falou, da ANP 471, este processo de respeito à ANP 471, que já ocorreu um processo aqui em relação a alguns dos réus, e como houve duas denúncias, em processo já houve sentenças, já houve julgamento, e alguns dos réus já foram julgados, mas dizem respeito a um processo relacionado mais ao Senado, a um assessor do Senado, esse foi um outro processo. Agora nós estamos aqui, o Ministério Público Federal, ele restringiu essa acusação de corrupção, mas baseado na edição da medida provisória no Executivo, e faz acusação de que o senhor teria prometido a corrupção ao solicitar ou aceitar promessas de vantagem de valores ao Partido dos Trabalhadores, do senhor Mauro Marcones e dos demais réus aqui que estão citados, para a edição dessa medida provisória. A primeira pergunta que eu faço, é verdadeira essa acusação, professor? É uma das grandes mentiras contadas pela acusação. E eu espero ter a oportunidade de falar, a desvendar e provar por que o Ministério Público mentiu na acusação e por que a Política Federal mentiu no inquérito. Veja, primeiro, as pessoas precisariam conhecer como é que funciona o governo, como é que funciona o Congresso Nacional, antes das pessoas fazerem a ação acusando pessoas. A medida provisória 4 de setembro era uma sequência da medida provisória que foi estabelecida, me parece que em 1991, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, quando a Ford saiu de Guaíba, no Rio Grande do Sul, e foi se instalar em Salvador. Era uma necessidade de você fazer política de desenvolvimento regional para que o Nordeste pudesse ter o mínimo de possibilidade de competir com a região centro-sul do país. Essa medida provisória 4 de setembro, ela tem origem nas brigas dos governadores do Nordeste e, sobretudo, na briga do governador de Pernambuco, na briga do governador de Goiás, na briga do governador do Ceará, que tinha interesse de levar a induta automobilística para lá. Essa medida provisória foi originada no Ministério da Fazenda, passa pelo Ministério de Provejamento, passa pela Casa Civil. Quando a medida provisória é pronta, é enviada ao Congresso Nacional. Essa medida foi aprovada por unanimidade na Câmara, unanimidade com o relator sendo de um partido adversário meu, que era o deputado Aleluia. Essa medida provisória foi aprovada por unanimidade no Senado, também com o relator chamado Sérgio Aborde, governador da Bahia, portanto adversário meu. E essa medida provisória gerou uma possibilidade do Nordeste brasileiro deixar de ser o centro miserável do país e ter a oportunidade de competir. E eu, sinceramente, nunca imaginei que essa acusação fosse para frente. Eu participei ativamente do inquérito da Polícia Federal. Eu disse, na época, ao diretor da Polícia Federal, ao Ministro da Justiça, que a impressão que eu tinha quando o delegado cajado me fazia a pergunta é que ele não queria a resposta. E, às vezes, eu tinha a impressão que a minha resposta não tinha nem sentido para ele. Ele estava com uma tese determinada, sabe, que aquela medida provisória tinha sido uma coisa para alguém levar dinheiro. Alguém levou dinheiro, o povo de Pernambuco, o povo da Bahia, o povo de Goiás e o povo do Nordeste brasileiro. Aqui, o Ministério Federal aponta que haveria um contrato da MMC, que seria muito suficiência à empresa, com o senhor Mauro Marcones, e que ele seria a pessoa que teria, de certo modo, um acesso ao senhor. E isso não está escrito aqui, tá? Acesso ao senhor não precisa dar essa palavra nenhuma. O que o Ministério Público Federal diz é que o senhor Mauro Marcones teria feito esse contrato de ou 12 milhões e 500, ou 16 milhões para aprovar essa medida provisória. O que teria começado com ele? Ele teria contratado uma empresa chamada SGR, do senhor Evanico Nehel, que é um senhor falecido, com o seu filho José Ricardo da Silva. E, por outro lado, segundo o Ministério Federal, também teria a participação de Alexandre Paz dos Santos. As provas que o Ministério Paz dos Santos traz são anotações do senhor Alexandre Paz dos Santos, fazendo históricos desse trabalho que eles fizeram, dos trabalhos que eles fizeram. E aí a minha pergunta, o senhor Mauro Marcones, o senhor conhece o senhor Mauro Marcones? Eu tenho conhecimento em relação com o Mauro Marcones desde 1975, quando eu assumi no dia 24 de abril de 1975 a presidência do Sindicato de Meta Lúrgico do ABC. E o Mauro Marcones era então diretor de recursos humanos da Volkswagen. Então, todo e qualquer problema que o sindicato tinha com 44 mil trabalhadores da Volkswagen, a relação era com o Mauro Marcones num livro inferior, e no livro superior era com o ex-diretor Mário Carneiro. Depois do Mauro Marcones foi trabalhar na Autolatina, depois do Mauro Marcones foi para a Anfávia, e todas as vezes que eu estive no sindicato eu tinha muita relação com o Mauro Marcones em negociação coletiva, seja acordo individual da Volkswagen, seja acordo coletivo do Fufávia. A vida do Mauro Marcones fora da relação sindical não é da minha conta, não me interessa, se ele tinha em pedra não me interessa, se ele conversou com a Mito Subicho não me interessa, se a Mito Subicho conversou com ele, não é problema meu. O que eu acho grave é o Ministério Público que irresponsavelmente fazia uma ilação de que tudo isso foi feito para dar dinheiro para o PT. E é por isso que eu estou aqui... Agora vamos exigir mais a pergunta. A primeira é que conhece o Mauro Marcones, a segunda, o senhor Mauro Marcones, ele procurou o senhor para tratar desse assunto? Mauro Marcones, a medida provisória quase a setembro. As poucas vezes que o Mauro Marcones esteve no Palácio do Planalto, ele esteve com vários dirigentes do Sindicato Fufávia, normalmente acompanhado do presidente e de outro dirigente de indústria automobilística. Nunca atendi o Mauro Marcones sozinho no Palácio do Planalto. Nunca convencei sobre medida provisória com o Mauro Marcones, e eu tenho certeza que pela relação que o Mauro Marcones teve comigo no Sindicato, ele sabia que era proibido e indevido conversar comigo sobre qualquer coisa que não fosse de interesse do conjunto do povo trabalhador desse país. Ele me conhecia bem. foi ouvido aqui o senhor Antônio Palocci, e ele como testemunha, e ele não disse detalhes, mas ele falou que o senhor Mauro Marcones tinha acesso irrestrito ao senhor. É falsa essa conversão dele? O senhor me permite uma pequena... Na verdade, nós impugnamos a condição de testemunha do doutor Antônio Palocci, porque entendemos que, como delator, ele tem interesse nas colocações e afirmações que ele fez. Só para registrar que tem aquela... Essa impugnação, isso, exatamente. Qualquer posição que ele esteja, porque ele foi indicado como testemunha nesse processo, não com o colaborador, porque ela é antiga, mas... Isso, é que daí teve... Nós impugnamos, e é uma questão pendente de análise, vossa excelência, a validade do depoimento dele, porque é indiscutível que ele tenha interesse. Esse é um capítulo da delação pela qual ele recebeu benefícios do Ministério Público. Mas aí, ele faz essa afirmação e o senhor concorda que ele faz essa afirmação? E aí, ele não explica por quê, mas eu quero... Eu quero... A única explicação era porque ele deveria estar ganhando um prêmio por fazer a delação no processo de Curitiba. Aí, talvez, ele tenha se prestado a contribuir com o Ministério Público, com as mentiras já contadas, para tentar passar um tom de verdade. E aí, ele também fala que... Quem sabe um pouco desse caso aqui, sabe, mais de um outro processo que está em curso, mas ele diz que, em uma certa ocasião, embora não diga, recebeu esse processo, que o seu filho teria procurado por ele e que ele teria... O senhor teria tido uma conversa com ele em 2012, e que o senhor disse que teria resolvido o problema do dinheiro que o senhor filho tinha procurado para... Com eventos, marketing, etc., que eu não lembro mais em detalhe, e que teria se conversado que o senhor Mauro Marcones teria resolvido assim como se fizera na edição do MP471. São as palavras do senhor Faló. Também não... Não, também não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Essa pergunta de respeito à medida provisória 471... Certo, certo, porque ele... Não, não... Era de respeito ou de respeito à outra medida provisória? Não, não, não... Não, não é que diga respeito. Porque o Faló se não era do governo, o Faló se era deputado. Eu acho... E só explicar a pergunta. Deu uma discussão aqui, neste dia, em relação a se ele poderia falar ou não. e ao final ele pôde falar ele pôde falar sobre esse outro fato. É o senhor sabe disso, né? E ele, quando ele pôde... Quando ele foi permitido falar sobre o outro fato, ele fala, embora transversalmente, ele fala o seguinte. Diz que, em relação a esse outro fato, o senhor se reporta à MP471 no sentido... Dizendo que iria fazer com o senhor Mauro Marcones a mesma coisa que fizeram na MP471. Entendeu? É só essa afirmação que ele falou. Aí o senhor tem que dizer, você deve ver... Não só não é verdade, como aí... Inverocílio... Essa ilação. Talvez o Faló se tenha aceitado, tenha tendo a filho convocado a falar, na perspectiva de contar essa mentira. Eu não discuti medida 471 com o senhor Mauro Marcones em nenhum momento, porque não tinha que conversar com o Mauro Marcones sobre a vida provisória. É por isso. Certo. O senhor Gilberto Carvalho, ao seu ouvido aqui, ele disse que... Não, sabe, precisa a data, mas provavelmente em dezembro, novembro, final de novembro, dezembro de 2009, ele lembra de uma ocasião em que ele levou o senhor Mauro Marcones com pessoas, não, fábias, representantes de montadoras, até o senhor, que o senhor nunca realmente esteve sozinho com o senhor Mauro Marcones, nem com ninguém, segundo ele, a afirmação dele. A pergunta é, o senhor lembra desse encontro com o senhor, ou isso não existiu, com o senhor Mauro Marcones, da tratada MP401? Eu tive muitos encontros com a indústria mobilística, muito conto. Eu não sei se o senhor se lembra, quando eu cheguei na presidência, esse país inteiro vendia apenas um milhão e setecentos mil automóveis por ano. Quando eu comecei a governar esse país, nós passamos a vender quase quatro milhões de carros por ano. Então, teve muitas conversas com a indústria automobilística, para discutir preço, para discutir prestação, para discutir financiamento, para discutir banco de financiamento, para discutir produtividade, para discutir tecnologia, então foram muitas. Nem sempre o Mauro Marcones participava, porque ele não era uma figura de proa do sindicato da indústria automobilística, quando eu era presidente. Ele já tinha sido muito mais forte, antes na direção da Alfávia. Mas eu conversei com muitos dirigentes, com todos os presidentes da indústria automobilística, com todos, sem distinção, e com a indústria da Alfávia. Eu não sei se ele estava junto ou não. Não, pergunta se ele disse que o levou, o senhor Mauro Marcones, com outras pessoas, nesse final de 2009, agora não tenho certeza que ele falou que ele disse que foi exatamente para tratar da INP 471, mas que ele levou para tratar com o senhor. A minha pergunta é, o senhor lembra de ter sido recebido no final do dezembro de 2009, sei que já está fazendo tempo, para tratar desse assunto? É o que eu estou falando, doutor Valisley, eu posso ter recebido, porque eu estive muitas vezes, mas muitas vezes mesmo. Agora, eu não discutia com a indústria automobilística, ou com quem quer que seja, a medida provisória. A medida provisória era discutida, primeiro com os ministros, que tinham interesse na área econômica, de fazer a medida provisória, e depois a medida provisória chegava a mim, quando ela já tinha concluído todo o andamento dela, até chegar na presidência da República para ele assinar e mandar para a Câmara. O senhor não acompanha essa daqui, só que o senhor não está no trâmite dela? Não. Eu imagino trâmite, porque o presidente da República, ele não fica andando atrás do ministro. O presidente da República, ele é comunicado, que vai apresentar para ele uma medida provisória que vem da fazenda, ou que vem do Ministério do Meio Ambiente, ou que vem do Ministério da Infraestrutura. O presidente da República recebe aquela medida provisória já com aval dos ministros que participam daquela medida provisória. A Casa Civil sempre está presente, porque é ela que faz a operação pente-sino para levar para o presidente da República, mas ela passa pela economia sabiamente, passa pelo Ministério do Planejamento sabiamente, certamente passa, em alguns casos, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e, em outros casos, passa pelo Ministério da Justiça. Ou seja, quando essa medida provisória chega para mim, qualquer uma, até agora, talvez no governo Bolsonaro, quando a medida provisória chega, ela chega para o presidente assinar pelo chefe da Casa Civil ou pela ministra-chefe da Casa Civil. É esse o papel do presidente da República, que ele não corre atrás de medidas provisórias, ele não acompanha. O senhor não acompanhou o trâmite dela quando o Ministério Federal disse que... depois que ela chega no Congresso Nacional, os ministros da área econômica acompanham a tramitação da medida provisória. E essa medida foi uma coisa sugênero, porque ela foi aprovada por unanimidade por deputados e senadores da oposição, que faziam oposição a mim. Eu lembro que na época, na época que o cajado, que era o delegado que foi fazer o inquérito, eu falei para o cajado, o cajado, tem uma forma mais fácil de você saber esse termo de corrupção. Você vai investigar 503 deputados, 81 senadores, os presidentes das comissões, que você vai descobrir se alguém levou dinheiro. Não é conversando comigo. Parece que ele não fez. Mas a acusação aqui, veja bem, é que é compartimentada, vamos dizer assim, só na norma executiva. O outro processo já foi julgado. Eu sei qual é o interesse da acusação. É, e que não... É que aqui se fala de três senadores e tal, mas esse processo não ficou aqui. Fala-se nos registrados. Mas, veja bem, eu só estou colocando para fazer essa divisão. Nós estamos falando aqui. do outro processo na sua edição. Mas é que a medida provisória, ela começa na presidência e termina na presidência com a sanção. Mas a tramitação dela é fora do governo federal. É no Congresso Nacional. Mas a acusação aqui é para a edição. Ou seja, para o ato sair. O senhor chegou a ver as trocas de lei entre essa pessoa dos réus aqui, José Ricardo, José Ricardo, Mauro Marconi... Eu, lamentavelmente, não conheço as pessoas. Conheço o Mauro Marconi, nunca recebi nenhum e-mail do Mauro Marconi. Eu lembro que... Eu lembro que no inquérito que eu fiz da Polícia Federal, o doutor Cajada apresentava um pedaço de papel rasgado e dizia que era documento. Eu falava, ô Cajada, isso não é documento, é um pedaço de guardanapo rasgado. Não trata isso como documento. Bom, mas tratou como documento. Até na acusação final. O senhor chegou a ver ou não chegou a olhar a ver esses documentos, nenhuma maltação, seja do senhor José Ricardo, do senhor Alessandro Fábio Santos, do e-mail. Um dos pontos aqui é que eles tiveram acesso à medida provisória um dia antes. A medida provisória tramitou 19 de novembro, segundo o Ministério que tem muito rapidamente nas casas e ela foi editada entre 1923 e 1922. O senhor José Ricardo manda para o senhor Mauro Marcones. O teor da medida provisória é sem número. O senhor sabe a ver isso? Não, doutor, deixa eu tentar. Acho que o senhor conhece isso perfeitamente bem, porque acho que o Poder Judiciário também funciona em parte disso no Ministério Público também. Quando você faz uma medida provisória que ela envolve três, quatro, cinco ministérios, essas minutas, ela vai, sabe, ela corre por dezenas de funcionários que vão desaparecer. Ela corre. Não é uma coisa que fica só na mão do Ministério. E tu passa por todo o Ministério, e é bem possível que alguém o tenha visto. Mas aí, a partir daí, insinuar que o Ministério da Fazenda vazou a medida provisória é muita má fé. O senhor sabe de alguma relação com o senhor Gilberto Carvalho e com o senhor Mauro Marcones? Existem anotações aqui nos autos de que iria contato com ele. A gente seria uma relação de uma outra medida provisória. A gente seria Eu acho que esse processo para mim e para o Brasil é importante porque permite que a gente possa explicar alguma coisa. O senhor deve ter alguém que recebe recados, que recebe papel para passar para o senhor. O procurador também. A função do Gilberto Carvalho era meu chefe de gabinete. Nada chegava a mim sem passar pelo gabinete da presidência da República. Quando o Gilberto Carvalho recebia qualquer documento, seja do Papa, seja de alguém qualquer, o Gilberto Carvalho entrava na minha sala, colocava o papel, me explicava o que era e no dia seguinte ele votava, depois que eu tinha lido, para entregar ao Ministério da área específica. Se era um assunto da fazenda ia para a fazenda, se era um assunto da educação, se era um assunto do transporte, era com o transporte. Era esse o papel do Gilberto Carvalho. Daí alguém tentar incriminar o Gilberto Carvalho porque ele atendeu o Mauro Marquantes, ele deveria ser incriminado se não atendesse. Ele estava lá para atender as pessoas, e atender bem, oferecer café, que é assim que a gente trata as pessoas. Ele não pode ser tratado como bandido porque atendeu bem as pessoas. Eu conheço a acusação, doutor, eu conheço, li muito esse negócio. E há muita má fé, há muita má fé, há muita leviandade. A minha pergunta, senhor, sabe dizer se tinha alguma relação entre o Mauro Marquantes e o seu Gilberto Carvalho, se eles tinham algum... Essa que é a pergunta. Eu acho que a relação que o Gilberto Carvalho tinha com o seu Mauro Marquantes e com qualquer pessoa que procurasse ele era a relação de um chefe de gabinete que atendia as pessoas que queriam falar com o presidente da República. Essa era a relação. Não era uma relação institucional, era uma relação eminentemente profissional. Estou perguntando porque aqui, no caso do Zal, no caso da denúncia, na denúncia, na denúncia, não sei se consta, é que há o nome dele lá dentro do processo, lá dentro do... Lá dentro dos documentos da relação da própria Marcondes e Maritone, que é o nome dele lá como alguém... Não, é uma excelência. Depesada de Gilberto Carvalho, esse documento a que você se refere, ele se refere à medida provisória que foi editada em 2015. Não, tudo bem. Olha o objeto desse processo. Isso que eu estou perguntando dele. Se ele sabe... Não, apenas para esclarecer. É, só para esclarecer. Veja bem. E um ponto importante também, se me permite, excelência, a denúncia, nesse ponto, inclusive faz ilações, porque pega iniciais e transmite... Doutor, pode fugir, né, se tem a eventual ilação da denúncia ou pode uma alegação de sinais... Sim, não, é só para... É, só para contextualizar... É, só para contextualizar a forma como a denúncia coloca nesse material o nome do Gilberto Carvalho tentando associar ao presidente Lula. Bem, eu, se eu tiver alguma dúvida ao final, eu farei, para o senhor, o presidente... Nós vamos agora ver as perguntas do Ministério Público Federal, do senhor e dos advogados, aí o senhor sempre fica aí ciente de que poderá anunciar de responder, se quiser, porque é direito seu. Doutor, Igor Miranda. Obrigado. Ex-presidente, no nome é Igor Miranda, sou procurador da República, representando o Ministério Público do Brasil, e se há. Vou tomar a liberdade de chamar a vossa excelência apenas como presidente o senhor, que a gente dá um maior formalismo. Eu tenho apenas algumas perguntas para esclarecer melhor os fatos. O senhor mencionou participativamente da investigação. Eu vou fazer referência a um depoimento que o senhor fez no 16 de janeiro de 2016, esse que o senhor fez algumas menções, acho que ele está aqui em Brasília... Mas consta dos autos de 40, 32, 34, 7 e 6, as folhas 7, 8, 9, 10 e 11, até as folhas 12 desse documento dos autos eletrônicos. Nessa ocasião, como o senhor acabou também de esclarecer o juízo, o senhor afirmou o seguinte, que o Gilberto Carvalho na qualidade de chefe de gabinete do declarante, tinha como papel fazer um filtro dos pedidos que chegavam à presidência. Como é que se tratava o senhor na condição de então presidente, o senhor Gilberto Carvalho como seu chefe de gabinete, esse filtro das pautas? O senhor tinha uma reunião semanal? Como é que o senhor decidiu quem o senhor ia receber ou não na condição de presidente da república? Eu não recebia quem ia receber. Porque também é importante saber, procurador, que a presidência da república é uma instituição. Ela tem gente que cuida de agenda, gente que cuida de gabinete visual. Então, se o Gilberto Carvalho tivesse que discutir uma agenda para me atender determinada pessoa, já não era mais o Gilberto Carvalho. procurava a pessoa que cuidava de agenda e essa pessoa que cuidava de agenda toda semana se reunia comigo para fechar a agenda da semana. É assim que funcionava. Quem era essa pessoa, né? Eu só lembro. Era... Eu tive vários agendeiros, mas o último que trabalhou comigo chama-se César Alvarez. Então, possivelmente, se alguém procurasse o Gilberto, ele passava ao senhor César e ele... Silêncio, pela ordem. Na verdade, a pergunta coloca como hipótese. Então, eu pediria apenas ao doutor Igor que formulasse a pergunta à luz de uma situação concreta. Eu estou muito concreto, doutor. Não, não. Você tem uma hipótese. Eu posso falar? Existe uma alegação aqui que o magistrado mencionou de uma eventual reunião do réu Mauro Marcondes com o então presidente especificamente para tratar da medida provisória 471. No interrogatório do senhor Gilberto Carvalho, ele confirmou que houve essa reunião, afirmou que existiram outras por sobreprecisar o momento, mas afirmou que outras pessoas estiveram nessa reunião. Ele não teria participado exatamente dessa reunião. Eu não quero... Entendi. 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 É que, na verdade, o presidente Lula, já respondendo a pergunta do doutor Valislech, disse que não fez reuniões para tratar a medida provisória 471. Isso já foi respondido. Então... O senhor vai orientar o silêncio? Não. O senhor vai responder a pergunta? Não. Eu não estou respondendo. Eu estou resgatando a resposta que foi dada ao doutor Valislech. Ele falou que não lembra. Ele falou que não lembra. Deixa eu falar uma coisa para você. Mas aí, aí, é realmente... Eu acho que fica melhor, o senhor já ir direto para a pergunta, para a data, esses fatos ocorreram em dezembro de 2009. Eu acho que aí, quem sabe, a memória dele possa lembrar de alguma coisa já direto. Então, especificamente sobre a medida provisória 471, não lembro ou não houve essa reunião? O senhor, o senhor, o senhor Mauro Marconi. Primeiro, eu disse que eu tive várias reuniões com a indústria automobilística. Eu não discuto medida provisória com empresários. Quem discute é o ministro da área que faz a medida provisória. Ponto. O Mauro Marconi pode ter participado de alguma reunião comigo para discutir N coisas que nós discutíamos da indústria automobilística junto com outros empresários. Pode ter participado. Mas, em conjunto, então, com outros empresários. Ok. O senhor chegou a mencionar esse mesmo depoimento, as folhas 3? Sim, realmente, só uma retificação. Na verdade, foi esclarecido também. Estou resgatando só uma resposta que o presidente Lula disse que recebeu representantes de sindicatos, as associações da empresa automobilística. Então, eram representantes oficiais, e não empresários. Então, acho que foi essa a resposta dada anteriormente. Ok. O senhor mencionou que nunca foi procurado por robistas da SGR, Constituição Empresarial, e da Marconi, de Malti do Tomacinha, operativa, para tratar de interesses do MNC, o CAO, junto ao governo, para tratar de prorrogações de incentivos fiscais através de medidas provisórias. Juntando essa sua afirmação, e aqui no outro contexto, o senhor menciona também que tudo era devidamente registrado, protocolado e guardado pelo senhor Gilberto Carvalho. Essa reunião, o senhor não tem muita certeza se eventualmente participou o senhor Mauro Marconi. Se existiu, teria algum registro, algum protocolo? Como é que era a dinâmica? O senhor pode esclarecer? Doutor, vamos ser precisos. Pode ser. Porque não tem nada pior do que uma pergunta mal feita, e a resposta pode ser mal feita, é o pior aí. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vou enxerir aqui, alto e bom tomo. Eu disse que tive várias reuniões com representantes de luta automobilística. Disse que possivelmente o Mauro Marconi tenha participado de várias reuniões. Disse que nunca participei de reunião com o Mauro Marconi ou com a luta automobilística para discutir medida provisória. A medida provisória eu discutia com os ministros, sabe, que fazia medida provisória e muitas vezes eles convidavam os governadores para fazer estudo de quanto representava os investimentos no Estado, sabe, que tipo de tecnologia colocava no Estado. Era isso. Não discutia nem com o Mauro Marconi nem com a luta automobilística medida provisória específica. do que? Vamos ter dúvida. No termo de declaração do Sr. Gilberto Carvalho, também ainda na parte do Ministério do Policial, no dia 4034-0982, prestado no dia 14 de janeiro de 2016, quando apresentaram esse documento que consta das folhas 4034-0982, qual é o documento? Vou entregar aqui o senhor, que é um documento que é uma agenda, então a agenda do Sr. Gilberto Carvalho, na condição de chefe de gabinete do Sr. Presidente, no dia 27 de novembro de 2009, há um registro em nome do Sr. Mauro Marconis. Essa data posterior a edição da medida provisória que foi lançada no dia 23 de dezembro. Mas é novembro? De novembro? De novembro foi novembro, sim. Foi novembro. Foi novembro ou de dezembro? Foi novembro. Acho que ela foi de novembro. Acho que foi 23 de dezembro. Enfim, essa reunião aí, ou pelo menos esse registro... O dia 27 de dezembro, né? De novembro. De novembro. De novembro. Aqui na... O senhor se recorda dessa reunião? Eu... 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 Eu não cuido da agenda do Gilberto Carvalho. Então, perdão, esse aqui... Eu não cuido, a dito. Perdão, só esclarecer. Quando questionado aqui em juízo, me informou sempre que procurava a época pelo Sr. Mauro Marconis, todas as vezes foi para realizar uma reunião com o senhor. Ele apenas intermediava encontros do senhor O Gilberto Carvalho disse a vocês também aqui que nunca houve reunião em Mauro Marconis. Não, que houve uma... Deixa eu lhe falar coisa, eu não posso responder pela gente do Gilberto Carvalho, porque o Gilberto Carvalho tinha liberdade de ser leal, tinha o dever de ser leal comigo e tinha a liberdade de fazer a junta que lhe convinha de acordo com os interesses do nosso governo. O Gilberto Carvalho é um companheiro que eu tenho como irmão a uma das pessoas mais decentes que eu conheci na vida. Eu não posso aceitar a suspensão sobre o Gilberto Carvalho e muito menos colocar a suspensão na agenda dele. Se ele receber o Mauro Marconis uma vez ou cinquenta vezes é problema dele. Só para esclarecer, ele falou aqui no interrogatório que ele recebeu e levou o senhor o senhor Mauro Marconis. Só que ele não levou o senhor. A minha pergunta foi que ele estava só. Então ele falou, ele afirmou aqui e levou o senhor. Agora a lembrança dele é sua. Só porque o senhor disse que não recebeu. Certamente, certamente, aos setenta e quatro anos de idade não tenho a memória do computador, tenho que a agenda do procurador, tenho que. Não tenho papel escrito aqui. Eu só posso lhe dizer uma coisa. Eu nunca recebi o Mauro Marconis sozinho enquanto presidente da República para que a medida provisória 471 ou qualquer outra medida provisória. É o que ele falou. Ele disse que o senhor recebeu. Ele disse que levou o Mauro Marconis com outras personalidades. Com outras personalidades. Eu acabei de dizer agora que eu fiz várias reuniões com a junta automobilística. Pois é, a gente entendeu que as entidades que ele acha que pode estar o Mauro Marconis foi falado. Mas é isso que nós estamos falando. Não, mas ele não falou isso agora. Porque como ele disse agora que ele nunca recebeu, nós precisamos não receber isso. Só para ficar claro, para ficar claro isso. Com todo o respeito que eu tenho, todo o respeito que eu tenho pelo procurador Igor, seja preciso, Igor. Porque a desgraça de quem conta a primeira mentira é que passa a vida mentindo para justificar a primeira. Eu estou cansado. Eu estou cansado de tanta mentira contra mim, de tanta leviandade, de tantas insinuações. E eu tenho desafiado nesses últimos cinco anos. Eu duvido que tenha um juiz, um procurador, um delegado, um empresário, um deputado que diga o seguinte, eu vi um empresário das cinco centavos ao Lula. Eu tenho desafiado vocês do Ministério Público que apresentem uma prova, pelo amor de Deus. parem de insinuar coisas a meu respeito. Possivelmente, muita gente que trate com leviandade a minha atuação com o presidente da República talvez agite com leviandade e estivesse no meu lugar. Agora, é preciso saber o seguinte, eu sou de uma terra onde a gente nasce pobre, mas a gente aprende a ter caráter e dignidade. Eu não abro mão disso. Dá para deixar claro, presidente, eu não sou autor intelectual dessa denúncia, como o senhor percebe, eu sou negro, cresci numa periferia, até nesse sentido, é um prazer estar conhecendo. Eu fico orgulhoso do que eu sou negro no Ministério Público. Eu estou ocupado. Espero que a gente tenha mais. Ministério Público. Mas é meu dever institucional buscar a verdade, nem estou aqui no intuito de ver a sua opinião. Por isso, é meu dever perguntar, estar em ver, se houve um negro reunião... Se houvesse interesse de saber a verdade nesse processo, ele não teria sequer se transformado no processo. O Cajado teria pedido desculpa para mim e não teria mandado para o Ministério Público. O Ministério Público teria pedido desculpa para mim e não teria feito chegar o doutor vai dizer. Porque eu estou dizendo alto e bom som 24 horas por dia. 24 horas por dia. Eu desafio a instituição do Ministério Público aprovar um deslize na minha vida. A gente pode falar o mesmo de alguns procuradores. Eu peço que o senhor por centrar nos fatos... Vamos nos concentrar nas fotos. A respeito desse processo, a pessoa não me lembra muito bem, então, o conceito dessa Código de Presidência de União, enfim, acho que se pode ter contato com a presença do senhor Mauro Marcones, mas, tanto o senhor Mauro Marcones como o senhor Gilberto mencionaram alguns documentos que o senhor Mauro teria apresentado ao Gilberto, que o senhor chefe de adivência para entregar o senhor, enfim, para subsidiar essa reunião. O senhor confirma... Deixa eu terminar a pergunta aí. O senhor pode fuginar? O senhor confirma? O senhor recebeu algum material? O senhor recorda do que seria esse material? Excelência, nós temos um problema aqui que decorre do fato do interrogatório ter sido gravado, ter uma hora ou mais tempo de discursos, de respostas, de interrogando, e se apresenta ao interrogando agora menções descontextualizadas, coisas que acha que foram ditas. Então, eu peço por gentileza que se for, ao menos no nome da defesa de Gilberto Carvalho, que se for referido alguma fala, alguma declaração de Gilberto Carvalho em seu interrogatório, que seja mostrado no vídeo do interrogatório. Porque, por exemplo, ele não disse em nenhum momento que recebeu o documento de Mauro Marcontes. Ele disse que não se recorda e que se recebeu foram registrados. Então, o tempo inteiro, nós estamos botando a palavra na boca das pessoas e é importante que se aponte que minuto foi dito e que nós abramos o vídeo e que o vídeo seja, então, exibido para que o interrogando de fato possa responder a sua pergunta, a pergunta feita a partir de uma premissa clara. Vou fazer uma impugnação de próxima. contra a impugnação, doutor, houve pedido expresso das defesas para dispensa até do presidente Lula e do senhor também dos interrogatórios e dos demais. Todos estiveram com a presença dos seus defensores técnicos, enfim, cada um pode impugnar. Eu venho a tal pergunta que eu fizer. Estou me fazendo expressa referência à prova que consta dos autos, mencionando, inclusive, onde ela está. Então, por gentileza, peço a vossa excelência que mencione, o senhor fez referência ao interrogatório de Gilberto Carvalho. Eu peço a vossa excelência que mencione o minuto em que ele confirma ter recebido as missivas que o senhor disse que ele confirmou receber. Existe uma incoerência nos dois depoimentos, como o senhor mesmo acabou de poupar, entre o seu cliente, o Mauro Marcones, e o senhor Gilberto, que não se recorda e afirmou que se recebeu, registrou e encaminhou o presidente, e a vossa excelência disse ao presidente foi que o Gilberto Carvalho disse que ele confirmou enfim, e é isso que eu estou perguntando ao presidente que pode ter um esclarecimento se houve ou não houve. Eu estou aqui como cidadão comum prestando esclarecimento que foi importante para a República Federativa. Eu vou repetir com todas as letras. se em algum momento do trabalho do Gilberto Carvalho no meu gabinete, o chefe de... ele recebeu algum documento de Mauro Marcones ou de qualquer outra pessoa do Brasil ou de fora do mundo, o Gilberto Carvalho tinha a obrigação de colocar o documento na minha mesa. No dia seguinte, recolhia o documento para entregar para os ministros que eram que cuidavam daquela parte. eu já falei, porto é educação, educação, transporte, transporte, indústria, indústria. Essa era a função nobre do Gilberto Carvalho. Não tem nenhum crime que o Gilberto Carvalho tenha entregue um, dois ou três papéis. Não tem nenhum crime. Eu já disse também com todas as letras, é bem possível que o Mauro Marcones participou de várias reuniões junto com os setores da indústria automobilística. que eu acabei de dizer. Não me pergunte por uma específica, porque faz dez anos que eu deixei a presidência, faz um grande dessa medida provisória e eu não tenho uma agenda aqui. Não me pergunte, eu sou de dentro do Rio de Janeiro. Eu não estou negando que eu recebi o Mauro Marcones junto com a indústria automobilística. Agora, o que eu não posso é confirmar uma mentira que foi contada no inquérito. É só isso, doutor. Mas conto com a minha boa vontade que eu, que eu, que eu, estou disposto a colaborar. Por quê? O senhor, só para atender em parte a indústriação dele, se eu colocar um segundo, onde foi, se eu der uma afirmação, foi interrogatório judicial, foi policial. Esses agora que eu mencionei apenas para registro foram os interrogatórios judiciais não tem alguns segundos que foram ditos, essas expressões. Eu vou mostrar ao senhor um documento que consta dos autos no ID 4032-3476. É um e-mail encaminhado pelo senhor Mauro Marcondes ao senhor Gilberto Carvalho, é leio julcarvalho, arroba planal.br, e não é relacionado diretamente à medida provisória 471, mas ao final existe o seguinte parágrafo, já teria que somar uma conta, os pressupostos, né, da primeira. Estou recorrendo mais uma vez ao amigo para cumprir essa incumbência daquela forma informal que só você consegue fazer sem as formalidades e no momento oportuno. Esse e-mail era no intuito que chegassem algumas informações ao senhor. O senhor conhece esse e-mail? Foi apresentado para o senhor? Ele não disse que é para mim. Não, sim. O senhor afirmou isso. Igor, é você que está interpretando. O senhor afirmou isso no seu e-mail e falou. Você está interpretando aqui que o que o Mauro Marcondes disse, sabe, primeiro deixa eu dizer, qualquer cidadão que conversava com Gilberto Carvalho ia elogiar o Gilberto Carvalho. Porque pense num gêntil, mano. Pense numa figura educada e respeitadora. Então, se o Mauro Marcondes dirigiu a palavra de elogiar o Gilberto Carvalho era obrigação do Mauro Marcondes porque eu elogio o Gilberto Carvalho até hoje. Segundo, aqui em nenhum momento fala que é para entregar para mim. Você que está dizendo, Igor. O senhor afirmou também isso, confirmou, e esclareceu que a minha pergunta não é isso, se entregar para o senhor, não. É aqueles que não diz respeito a 471. A minha pergunta era o que o senhor sabe dizer o que seria essa expressão entre eles dois, né? O informal. Pela ordem. é que é o profile? O senhor sabe o que dizer com isso? É, esse é o objeto de outro processo, inclusive. É uma comunicação de terceiro, quer dizer, o e-mail envolve terceiros, não dá para o presidente comentar uma correspondência de terceiros. mas o que há no processo é uma página em que consta uma mensagem escrita. não há arquivo de e-mail, não há qualquer elemento que permita concluir que este documento foi de fato enviado ao e-mail de um carvalho ao local o que se tem como prova é uma página de papel em que há essa mensagem escrita. Apenas para que interrogando também tenha consciência do que está nos autos. E objetos de outro processo. Não é nessa medida de outro processo. como foi citado e como foi colocado uma denúncia e eu que eu entendi é que ele quer saber uma conduta uma relação com o senhor Mauro Marcones mas ele já respondeu aqui, já está respondida a pergunta. O senhor pode continuar. A respeito do apenas para o senhor poder é que o senhor afirmou lá perante a Polícia Federal mas enfim como a gente não tem e o senhor já fez até menção a esse documento que foi apreendido esse papel que o senhor reacionou que é esse daqui está nas folhas 18 de 40 32 34 76 está escrito Café Gilberto Carvalho alguns valores e o delegado da época mostrou ao senhor esse documento que é esse documento a respeito desses documentos desses valores enfim o senhor chegou até alguma conversa do senhor Gilberto Carvalho sobre isso o senhor questionou sobre o que que se trata esse assunto ou não? Eu tenho todo o respeito do delegado Cajado e ele me entregou isso eu falei Cajado eu estou achando que é uma coisa mais séria você não pode pegar um pedaço de guardanapo e ainda disse para ele qualquer imbecil que tiver uma mesa um telefone e uma caneta fique escrevendo o dia inteiro uma série de bobalho e depois joga no chão você não pode transformar isso em documento Cajado por favor vão ter uma relação entre uma instituição poderosa com uma política federal com uma política federal com uma empresa mais séria mas como era preciso passar a ideia que tinha havido corrupção sabe colocar isso como documento e não é um documento e sinceramente eu não sou obrigado a conhecer e a responder papel que a gente escreveu de Ouro Richo ok a respeito da medida provisória fato certinho o senhor já mencionou que já existe um pleito de vários governadores à época pela sua renovação o senhor recebeu diversos representantes desse mercado né existe um pleito enfim bem grande nesse sentido existe um e-mail datado do dia do dia 22 do mês de 2009 esse e-mail ele custa no 4032-34-76 as páginas 19 do dia 22 de 2011 é um dia antes da edição da então medida provisória 471 de 2009 que foi publicada no Diário Oficial da União do dia 23 de 2011 de 2009 e esse e-mail ele foi enviado pelo aqui o senhor José Ricardo algumas pessoas ao senhor esposo do senhor Mauro Marconas e algumas outras pessoas com o conteúdo da medida com a redação da medida que seria a redação então aprovada da medida provisória ainda sem a numeração e também com as razões que justificavam esse ato normativo o senhor já até fez uma menção enfim que esse texto rodou em diversos locais ali que poderia é difícil esse texto sim é que eu pediria inclusive a vossa excelência e peço o doutor Valisnei as perguntas elas precisam ser objetivas porque se os considerandos for maiores que as perguntas isso atrapalha aqui os esclarecimentos então eu pediria a vossa excelência que fizesse a pergunta objetiva sem considerandos porque aí vossa excelência pode eventualmente incorrer em erros factuais como já foi alertado aqui pelo colega advogado e isso causa e isso causa uma certa você só está impugnando ou fazendo hipótese não eu estou impugnando eu iniciei dizendo que eu estou impugnando e vossa excelência faça a pergunta direta é o objetivo é a destinação de 10% para para engenharia pesquisa e desenvolvimento das empresas e ele atribui o que teria sido um lobby realizado por ele nesse sentido da inclusão desse dispositivo na medida provisória o senhor se recorda como se deu esse aqui eu vou apresentar o e-mail se o senhor quiser ler o que eu disse é claro que não foi o senhor o senhor não foi nem copiado no e-mail o senhor sabe como se deu o senhor se recorda como se deu a inclusão desses 10% o senhor participava desse tipo de gestão de inclusão muito amita presidente eu vou fazer uma colocação doutor Valisney doutor Igor tudo isso já foi respondido nós estamos agora na verdade voltando e tentando ver uma outra forma de fazer a pergunta então o presidente já disse como eram discutidas as medidas provisórias e isso na verdade está sendo repetitivo então eu pediria doutor Valisney que nós pudéssemos realmente não repetir perguntas porque senão eu acho que essa não foi repetida a minha pergunta foi se ele sabia que foi um dia antes a pergunta é outra sobre essas afirmações se ele tem alguma coisa a dizer porque essas são as provas que estão juntadas nós temos provas que até que ele respondeu que não são provas mas vejam bem são documentos aprendidos que os outros réus pode ser documentos ou não mas foram aprendidos no escritório da SGR relatos documentos relatos outra testemunha agendas então diante disso a minha pergunta foi uma agora realmente o senhor tem razão se o doutor Ilho pudesse ser direto logo e eu acho que ele foi agora o senhor tem conhecimento disso sabe disso pronto aí ele responde rapidamente exatamente só para fazer um esclarecimento pela vossa excelência também ao doutor Ilho o presidente me parece já fez uma explanação sobre como eram editadas as medidas provisórias toda a tramitação então a partir disso talvez as perguntas possam realmente ser mais objetivas esse é um suposto documento enfim se é que é documento de terceiros então a premissa de que o presidente conhece não é verdadeira então não pode ser embutida na pergunta a respeito daquilo que está na norma que foi incluído na norma que é a respeito da destinação de 10% para a PNB pesquisa e desenvolvimento se um presidente tem ciência de como isso foi incluído na legislação eu também posso dar alguma colaboração com o que você é a seguinte eu não tenho conhecimento mas um dos interesses de fazer com que a luta topilística fosse para o nordeste brasileiro era tentar levar para lá investimento de ciência e tecnologia só para você ter ideia a Ford na Bahia ela talvez tem o maior centro de engenharia da indústria automobilística em Camassari porque esse era um dos compromissos de fazer com que a indústria automobilística se deslocasse do eixo Rio-São Paulo para o eixo centro-oeste-nordeste esse era o objetivo era fazer transferência de ciência e tecnologia isso só pode ser feito com investimento agora se perguntar para mim se eu sei quanto foi quanto foi como eu não sei mas já existia então essa intenção a intenção do projeto original desde a primeira medida provisória do presidente Fernando Henrique Cardoso quando a Ford saiu de Guaíba no Rio Grande do Sul e foi para Camar, Thalina Bahia já era esse a respeito do a sua relação com o senhor Mauro Marcones apenas para esclarecer quando o senhor foi movido no dia sem perguntas do terredor insistir mas eu quero fazer uma pergunta específica sobre essa afirmação no dia 6 de janeiro de 2016 quando eu tinha não tinha problema 40, 32, 34, 76 quando questionado o senhor foi bem sensível e disse que enquanto foi o presidente da república não atendeu nenhum pedido formulado por Mauro Marcones o senhor o que o senhor queria dizer a respeito perdura passando repetitivo mas o que o senhor queria dizer com pedidos eram reuniões eram pleitos também o que o senhor queria dizer que o senhor não atendeu nenhum pedido formulado por o senhor Mauro Marcones é porque certamente a pergunta deve ter sido feita por atendida o pedido do Mauro Marcones é por isso que eu falei que a pergunta deve ter falado a pergunta provavelmente induziu a expressão do pedido olha eu tenho uma relação eu tive uma relação de muito respeito com o Mauro Marcones uma relação conflitiva você deve ter acompanhado você era muito novo as maiores greves que nós fizemos foi na porta da Volkswagen sabe eu fazia assembleia uma hora da manhã meia noite quatro horas da tarde xingando o Mauro Marcones e isso não permitia que eu não tratasse com respeito na relação humana porque eu aprendi desde pequeno a ser civilizado e aprendi de que mesmo eu tendo divergência com alguma pessoa eu tenho que tratar a pessoa com respeito se eu tivesse respeitado a minha relação com o Mauro Marcones era exatamente essa uma relação de adversários que se respeitavam na época também da presidência aí não já tinha mudado um pouco a presidência mudou porque eu não tinha conflito com ele apenas para contextualizar não disse respeito também mas apenas para contextualizar a sua relação com o senhor Mauro Marcones o que consta nos autos informação já parceria uma relação comercial do senhor Mauro Marcones com o seu filho senhor excelência o objeto de outro processo tem nenhuma calça eu vou terminar só terminar a pergunta só terminar a pergunta é com todo o processo talvez vocês irem dizer é com todo o processo é com todo o processo não vou fazer não vou queimar a pergunta não vou queimar a pergunta sei que essa enfim a relação com o posterior enfim mas a época já existia alguma relação comercial na época em 2009 enquanto o seu filho não não existia não eu tenho conhecimento não para ser mais perguntas excelência é perguntar primeiro ou depois no final no final então vamos começar aqui vou passar a palavra aqui ao advogado de senhor Mauro Marcones do senhor aqui aqui está aqui está melhor né Mauro Marcones doutor Daniel Romero doutor Valderes doutor tem pergunta advogado de deixa eu ir aqui para advogado José Ricardo da Silva doutor Marlos Armes e doutor advogado de Alexandre Fábio Santos doutor Isabela pergunta advogado de Paulo Arantes Ferraz doutor Marcelo Turbay doutor Cacai pergunta advogado de Carvalho doutor Leandro Raca eu tenho uma pergunta silêncio presidente sei que o senhor já tratou por cima desse assunto quando disse que o papel do Gilberto Carvalho era levar o documento para o senhor o senhor analisava o documento e ele dava a destinação no dia seguinte minha pergunta é a seguinte o senhor entrava com ele em discussões em debates sobre política econômica sobre política industrial não entrava porque não era a função do Gilberto Gilberto ajudava a organizar minhas reuniões de governo eu tinha reuniões que participava sempre o presidente a casa civil o vice-presidente de Alecá o ministro da fazenda o Gilberto Carvalho não participava ele organizava eu não discutia esse assunto com o Gilberto Carvalho só uma outra pergunta é o 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 magistrado o procurador se referiu ao Gilberto Carvalho como uma espécie de filtro da sua agenda tentando atribuir a ele de alguma forma um certo controle sobre quem o senhor recebia ou não a minha pergunta muito clara é o Gilberto Carvalho tinha controle sobre quem o senhor recebia ou não era a decisão do Gilberto Carvalho era da atribuição de o Gilberto Carvalho tomar essa decisão não eu estou só medindo só para a gente falar ninguém está tentando nada atribuir nada aqui não eu não atribui nada eu só faço perguntas aqui só para o senhor falar então que tende a aparecer aqui não é que tinha pode ter atribuído alguma equipe com alguma afirmação mas nada de tentar atribuir a nada o Gilberto Carvalho primeiro dizer aqui alto de bolson que eu já disse que eu duvido que alguém encontre um vice-presidente como encontrou o Zé Alencar eu duvido que alguém encontre o chefe de gabinete como encontrei o Gilberto Carvalho porque além de chefe de gabinete era de uma lealdade canina e de uma capacidade de trabalho extraordinária e o Gilberto Carvalho recebia o que ele recebia porque eu recebia outra gente pela mão dos ministros pela mão do agendeiro não era só o Gilberto Carvalho o Gilberto Carvalho era meu chefe de gabinete e o Gilberto Carvalho ele podia tomar a decisão o seguinte o presidente não atende esse assunto o presidente não cuida disso você vai conversar com tal ministro você vai conversar com... era assim eu fui muito feliz e não sabia que o Gilberto Carvalho que o meu chefe tinha abendido estou satisfeita obrigado presidente o Cristiano Zaninho pode fazer as perguntas? pois não o Dr. Valisney presidente o senhor respondeu aqui a todas as perguntas do o gritíssimo juiz Dr. Valisney o Dr. Igor procurador da república mas esse processo trata fundamentalmente de uma acusação que nós impugnamos existe a defesa apresentada aqui nos autos que a medida provisória 471 de 2009 teria gerado uma contrapartida para o Partido dos Trabalhadores essa afirmação do Ministério Público tem algum fundamento ou ela é mentirosa? ela é totalmente mentirosa primeiro porque o Gilberto Carvalho nunca tratou de finanças para o PT segundo porque eu nunca tratei em todas as campanhas para o Partido Imperial se tem um cidadão com experiência em campanha é seu perder tem essas vantagens faz a gente concorrer muitas vezes nunca eu tratei e muito menos o Gilberto Carvalho então é uma 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 totalmente mentirosa e que eu repudio sabe qualquer tentativa de jogar em cima do Gilberto Carvalho de mim qualquer ação ilícita com relação a dinheiro a campanha e ao PT era essa a pergunta só de agora agradeço a vossa excelência eu só vou fazer na última última pergunta falando nessa pergunta e a afirmação pelo Ministério Público que o valor de 4 milhões é citado nesse mês justamente o valor acertado inicialmente quando o valor da propina se paga na forma de contribuição ao Partido dos Trabalhadores o senhor sabe dizer não é a sua atribuição nem do senhor Gilberto Carvalho fazer essa arrecadação de campanha era terminantemente proibido qualquer discussão de dinheiro próximo da presidência da República uma campanha política você tem um tesoureiro que não é nem o tesoureiro do partido é um tesoureiro constituído só para a campanha política que é revistado e que presta contas e que tomou o nome na justiça eleitoral então a arrecadação no final de 2009 em novembro de 2009 não existe possibilidade não existe essa é uma mentira com ele maiúsculo essa é uma mentira com a minha mas não deixe o senhor permitir eu queria fazer algumas considerações eu as vezes pareço que estou nervoso mas não sou nervoso não sou muito calmo e respeito muito e respeito muito a justiça acredito na justiça e queria dizer uma coisa eu sei a quantidade de processos que tentam me envolver e eu tenho fé em Deus que eu vou viver até provar que todos os processos contra mim é uma construção de uma mentira para tentar destruir o melhor período de governança que o Brasil teve o maior período de inclusão social que esse país teve o maior período de inclusão de jovens na universidade de negros de índios de mulheres o maior período de geração de empregos na história do Brasil enquanto com a crise de 2008 a Europa-Rida e os Estados Unidos desempregaram 100 milhões de pessoas nesse país governado pelo PT nós geramos 20 milhões de empregos formais com carteira assinada só para você ter ideia foi no nosso período em que nós conseguimos disponibilizar para a reforma agrária 51% de todas as terras disponibilizadas em 500 anos nesse país foi no nosso período de governo que pobre começou a viajar de avião que pobre começou para Miami para Bariloche que um cara do Piauí que morava em São Paulo começou para Teresina de avião e talvez isso incomode muita gente explica o ódio em determinado setor médio da sociedade brasileira que se insurgiu contra o Lula só pode ser por isso quando eu fui prestar o primeiro depoimento meu com o Dr. Moro eu falei Dr. Moro pelo andar da carruagem sou estar condenado a me condenar porque a mentira já foi longe demais não tem uma rota de fuga não tem como sair dessa mentira ou seja porque na verdade uma parcela eu posso dizer que eu sou vítima de uma parcela do Ministério Público uma parcela da Polícia Federal e todo mundo sabe que eu respeito as instituições como jamais eu duvido que o Ministério Público em algum momento da história foi tratado com respeito foi tratado do meu governo e duvido que a Polícia Federal tenha sido tratada com respeito foi tratada do meu governo entretanto muitas vezes muitas vezes as acusações contra mim aparecem meia hora no Jornal Nacional antes de uma advogada eu receber depois de lerem todos os documentos do delegado do Ministério Público o delegado disse que não é verdade a defesa disse que não é verdade sabe quanto tempo doutor? 5 anos eu tenho 220 horas de notícias do Jornal Nacional mentirosas contra mim eu tenho milhares de páginas de jornal contra mim eu tenho 120 capas de revista verde isto é e época contra mim além do SBT além da Record além da Bandeira tudo mentira dita por procuradores e dita por delegados e veja que eu não culpo a instituição eu culpo determinadas pessoas pois bem eu fui condenado eu fiquei chocado porque eu fui condenado por um crime indeterminado ou seja o Moro não sabia que crime que eu cometi então vai e vai por fato indeterminado mesmo então quando a gente fica num país em que você não precisa de prova para condenar ninguém você cria a lei do domínio do fato você cria o fato indeterminado esse país vai perdendo as raízes de fortalecer a democracia é por isso que eu resolvi brigar no meu processo enquanto eu tiver força eu vou provar que vale a pena ter instituições fortes mas cada instituição por mais forte que ela seja as pessoas que dela fazem parte tem que ser mais honradas tem que ter mais caráter tem que ter dignidade não pode levantar falsidade e tentar condenar as pessoas pelos meios de comunicação amedrontando amedrontando nesse país pessoas que julgam amedrontando ameaçando passear ameaçando dar os nomes é uma coisa que eu jamais imaginei ver na vida e veja que eu indiquei o Cláudio Fontelho como procurador eu não conhecia eu indiquei o Antônio Fernando que eu não conhecia reindiquei ele outra vez mesmo na época da acusação do Carroff indiquei o Rangel 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 um jeito de ir e vir uma democracia em que as pessoas não gritassem apenas que pode estar com o bom mas com esse que não gritasse que quisesse estudar que estudasse esse país eu sonho e vou tentar construí-lo eu digo eu brinco do todo que eu tenho 74 anos vou viver até 120 anos digo que tem energia de 30 que é pra assustar a morte mas o que eu quero na verdade é provar que vale a pena nesse país a gente acreditar na justiça e acreditar na democracia eu, eu, sinceramente eu fico triste quando eu vejo o Ministério Público eu tive 83 testemunhas em Curitiba o principal agente do Ministério Público que eu adorava tê-lo na minha frente que era o Dallaiol não compareceu em nenhuma estava fazendo acordo com a Petrobras criando um fundo de ajuda não sei pra quem então eu quero lhe dizer que eu aguardo justiça se tem um ser humano nesse mundo que anda à procura de justiça sua eu quero justiça porque eu nasci filho de uma mãe analfabeta mas ela me ensinou que ter caráter a gente não compra na boteca a gente não compra no shopping nem a gente contada pelo Facebook a gente nasce de berço e eu quero provar isso na defesa do Ministério Público na defesa da Política Federal na defesa da democracia e na defesa da crença que o povo tem que ter no poder judiciário porque se ele perder a crença acabou a democracia no nosso país por isso eu quero agradecer a sua paciência agradecer não pense que eu fiquei nervoso não me trato com muito respeito me fico admirado de ver um negro no Ministério Público eu quero ver muitos quero ver muitos tá tanto obrigado eu quero encerrar a audiência cumprimentando a todos o advogado e o advogado